A ultrassonografia ocular é um exame bastante específico dentro da oftalmologia e pode ser realizado em crianças. Na verdade, pode ser feito até em recém-nascido. Na semana passada, eu tive um caso, um bebê de 10, 12 dias, prematuro, com uma condição ocular bastante específica, delicada. E o oftalmopediatra, que o atendia na UTI, pediu para eu fazer o exame. A criança veio na incubadora, junto com a enfermeira, fizemos o exame de uma maneira bastante tranquila, porque o ultrasson é um exame que não é invasivo, não precisa de sedação, é super tranquilo. Fizemos o exame, tiramos as dúvidas da oftalmopediatra e felizmente o exame desse recém-nascido era bom, era normal. Mas é um exame que tem essa faceta, tem essa facilidade de você poder detalhar estruturas internas que num exame convencional, ali com dilatação, mapeamento de retina, às vezes a gente não consegue. Obrigado.